vamos lá quebra um ovo na xícara que beleza falei galera bem-vindos mais um vídeo dessa vez atenção para o canal um vídeo no vídeo de hoje é um diário parte 4 mano já tentava fazer ali eu vim na casa rebogado vai conversar um pouquinho gravar pra vocês e é isso então vamo oi não é o seu tom é uma bonita ela é louco a lua no meu amor a galera Caraca, por que que tá? Tá mandando uma hora, né? Vocês tem flash assim, né? Flash? Você entendeu? Tem. Acho que tá dando erro de gravação. Como assim? Oxi. Comprou cartão pirata, mano. Comprou que nem eu. Comprou que nem eu. Falar de cima. Falar de cima. Vou pressar Master! Ah, Léo! Nossa! Ô, Lucas! Pega aí! Siga figa... Pega o meu boné, mano Nossa, mano, tava assistindo aqui de boa, né Aí, ó, ó o vivo, né Ó, o cara vai chutar, vai pegar no juiz, mano Mano, galera, acabei de gravar pra vocês aqui, mano Olha como se eu Gol, né Mano, e o melhor nem é o gol, mano O melhor é isso aqui, ó É isso aqui, ó Aqui, ó Olha o que ele tá fazendo, mano Nossa, mano, você é louco, tava mostrando a foto aqui com a Lili, mano Fala aí, galera Estamos aqui mais um dia Na série diária, né Então, mano Eu tô super atrasado Por quê? Porque eu falei que eu ia estar na casa do meu pai Mas onze e pouca E agora é dez e meia Eu tô atrasado? Não, tô não Mais ou menos E, mano, tava um sol, mas tava um sol, mano Agora tá bom Tá sol ainda, mas tá vomitando, tá ligado Mano, eu vou levar meu videogame pra casa do meu pai, velho Então já vou tirar os bagulho daqui de dentro Galera, se vocês quiserem mais jogo de videogame aí, tá De... De... Gameplay aí, vocês me falam, tá, mano Comenta aí que jogo você quer que eu traga E pedreiro filha de mamãe Ah Nossa, galera, olha A gente tá ali o tecido aqui no meu computador, mano Cê é louco Se vocês quiserem também, mano Eu posso até tentar trazer, tá Ó Mano, tá rodando lisinho o bagulho Isso, 1080p, 60fps Ih, caraca Voltou o bagulho, mano Vou pegar aqui Onde pode desligar Tira isso aqui E eu vou guardar ele e já volto Tira isso aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri